Olá amigos e amigas, nossos telespectadores da internet estão aí no celular, estão aí na casa, no trabalho acompanhando o nosso diário de campanha. Hoje estamos com o Ricardo, nosso candidato também é vereador e esse candidato aí que vem agora pela primeira vez, né? Primeira vez. E nós estamos com uma Câmara aí que com certeza vai ter muita mudança, vai ser bem renovada e com qualidade, com conteúdo, com os candidatos da nossa coligação. Meu nome é Ricardo Florencio, eu sou funcionário público municipal, já trabalhei no projeto Ayrton Senna, trabalhei no fundo social e atualmente trabalho na delegacia no primeiro distrito policial de Itatuí. E a minha proposta, primeiramente, é os meus colegas de trabalho. O plano de carreira que foi prometido, eu não estou vendo vários funcionários, colegas, estão trabalhando fora da prefeitura e nós continuamos no mesmo cargo. Vou lutar para todos os nossos colegas. É uma gratificação para esses funcionários que não têm. E saúde, a educação, melhor ainda, como é o nosso novo, certo? Ótimo. Na verdade, o centro de hemodiálise, oncologia, mais creches, 24 horas. Esse programa é o meu programa, principalmente o Manu e o Vicentão. E estejam conosco. O Ricardo tem muitas ideias, ideias boas, ideias que vão ser, sem dúvidas, executadas para que nós possamos dar uma cidade de qualidade, o salto de qualidade que tanto nós desejamos. O meu número é 15456. E o meu é o 15. Eu o 15, o Manu e o Vicentão. Aí, para o Matafi, cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado. Preparado, experiente, assim não vai vacilar.